Não, e tem Zeca, nem tinha visto Não, mas o que? Eu posso falar? Nossa Caralho! Eu falei Que da hora Vou saber o que não quis É Ele vai puxar Mano, eles estão da cor Eita porra, o que ele está fazendo? Ele vai puxar acho que Ele vai puxar o Jeep e ele vai puxar o Tron Ué, mas é de outra equipe Um dos dois é a equipe dele Não é, não é É sim Um dos dois é a equipe dele Não é Eles estão juntos O Willis está com o troller Então, o Willis está com o troller Ah, aquele troller está com esse Willis aqui Então, e ele vai puxar quem a gaiola Ele vai ajudar com a outra equipa dele Ah, tá Aí o miga, né Aí o miga O lazareiro Nossa, subiu Caralho! É É